Luiz Marque, estou chegando agora, não conheço muita coisa, me ajuda aí a escalar o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, tá bom? Ah, eu também queria saber, né, eles? Não, mas a gente está focado não só do dia a dia, do 4-3 pontos, não importa o adversário, é importante que nós vamos para o nosso futebol, e se Deus quiser, o 4-3 pontos. Me ajuda aí, o goleiro. Conceito. Não atrasse aí. Jamais. Os adeus? Eu só sei da gente, da gente a gente sei. Atacante dele? Nada. Nada? Nada. Qual a escolha? Aí é verde e branco. Certeza? Certeza com o teu, mas pelo jogo que eu vim aqui, eu não percebi. Luiz Marque, no treino desta tarde, você já entrou como titular, no lugar do Renatinho, se o professor precisar, está pronto para aguentar 90 minutos, no ritmo que foi o treino desta tarde? A gente trabalha semana, a vida é para isso, né? Se o professor precisar, juntar o máximo de mim para a vida aqui, se Deus quiser, você pode participar. Esse jogo em João Pessoa foi bom para o Santa Cruz, apesar de que a condição do gramado não é tão boa assim. Mas o Santa Cruz está pronto para enfrentar essa barreira? Ah, foi uma uma escolha que deu para me movimentar bastante, então foi uma vez que o de jogo. Então, foi bom. Espero que nós possamos pegar o mais rápido com esse jogo, para que a gente possa chegar lá e conquistar o gestão. Certo? Deu, gente? Obrigado. Obrigado.